Vanessa é modelo e também digital influencer. Hoje, ela roda o Brasil dando palestras sobre a autoaceitação. Se você está feliz consigo mesmo, e obviamente se a sua saúde está em dia, porque não é porque você está magro que você está saudável, acompanha a sua saúde. Se você está bem com você, qualquer comentário ou qualquer imposição social não vai te importar. Porque você está bem, você está feliz, você vai sair na rua usando o que você quiser, você pode usar o que você quiser e você pode ser quem é. Com felicidade, com tranquilidade. A socióloga Ava Santiago diz que a família e os amigos são muito importantes no processo de aceitação de um corpo, que parece estar fora do padrão imposto pela sociedade. As pessoas que estão adoecidas por essa necessidade de entrar no padrão, para que elas consigam buscar saúde emocional, para se libertar e conseguir viver bem com seu corpo, é fundamental que elas não se sintam sozinhas. As pessoas que se sentem sozinhas, elas se entregam de modo muito violento a essa busca por aceitação. Essa foi a primeira vez que Goiânia recebeu o evento Corpo Sem Vergonha, que discute a luta contra a gordofobia, que é o preconceito contra pessoas acima do peso, e também as regras que muitas vezes nos levam à infelicidade. A gordofobia, ela se manifesta de detalhes muito sutis, a pessoa acha que está te fazendo um elogio, às vezes, e fala, nossa, que rosto lindo. Ou então, fala, você é tão bonita, se você emagrecesse um pouco, você ainda ia ficar mais bonita. A gente precisa fomentar o debate. Fomentando o debate, a gente transforma, mesmo que de forma formiguinha, a sociedade, pelo menos naquele meio que a gente vive.